Me fala uma coisa a vocês, cara. O Poitam me contou uma história uma vez. Eu vou falar aqui, se você não quiser, depois a gente tira. Ele falou assim, cara, quando eu estava querendo começar na MMA, você conheceu o Minotauro, o Minotauro falou com você quem era o cara que ia ajudar, que era o joinha, e você encontrou com ele, viu ele em algum lugar. E aí, o normal é todo mundo ver o Poitam intimidando a galera. Mas esse cara me contou uma parada que eu falei, olha só, cara. Ele não sabia se ia chegar no joinha. Ele falou, porra, eu vou pedir um café aqui. Se esse café esfriar, é porque não é para eu ir. Aí tomou o café e falou, vou pedir outro, que agora vai esfriar. Estava inventando história para não ter que ir lá até se convencer. Como é que foi? Me lembra aí como é que foi essa parada. Eu vi o joinha no hotel. A gente tinha um UFC em São Paulo. Daí eu estava lá. E aí, pô, eu tinha escutado o nome do joinha, né? E aí, pô, ele passou assim, mas não sabia quem que era. Aí o pessoal, hein, joinha e tal. Aí ele, brincando com os caras, eu falei, pô, esse aí que é o joinha. Aí ele sentou assim na recepção, no sofá da recepção. Ele ficou ali, eu falei, pô. E muitas pessoas já falaram assim, pô, você tem que falar com joinha, joinha. Senão eu só sabia o nome só. Quando eu vi ele ali, eu falei, pô, acho que a hora é agora, né? Aí eu falei, pô, vou ou não vou? Fiquei na dúvida. Aí eu falei assim, vou tomar um café. Se eu terminar de tomar esse café, aí ele tá ali, é pra me chegar nele. Aí eu fui pedir o café, tomando ali, só dando aquela bicadinha pra não acabar, né? Aí o café tava ficando até frio. Aí eu tomei o café todo, eu falei, caramba, será, velho, que é pra chegar no joinha? Vou pedir outro. Aí eu falei, vou pedir outro. Agora se eu, tipo, o joinha tá ali, ter terminado o café, é pra me chegar. A mesma coisa, o café chega e ficou gelado, velho. Aí eu falei, caramba, velho, e agora? Aí eu fiquei pensando assim, fiquei ali pra ver se ele ia embora ainda, né? Não foi não, ficou ali. Aí o que eu fiz? Fui embora. Você não foi nele? Não, fui não. Aí eu peguei e fui embora. Aí beleza, depois de um tempo, encontrei o Minotauro, conheci ele na Holanda. Foi isso mesmo. Na Holanda e tal, olha ali. Eu falei, pô, quero ir pro MMA e tal. Ele falou, pô, legal, anota meu telefone aí e tal. Aí eu anotei o telefone dele. Mas nunca liguei pra ele, passou tipo um ano assim. Tá, beleza, um ano. Aí eu encontrei o irmão dele em um evento. E aí a gente conversando ali, ele me conhecia também. E ele falou, pô, você tem uma luta aí no celular? Aí eu mostrei pra ele. Aí ele ali, pô, empolgadão, vendo as lutas e tal. Falei, pô, você tem que falar com o meu irmão e tal. Isso o Minotauro, né? É o Minotauro. Aí eu falei, pô, ele falou, você tem que falar com o meu irmão e tal. Falei, pô, eu peguei o contato dele, mas eu fiquei meio assim de ligar. Ele falou, pô, eu tinha que ter ligado e tal. Dá o seu contato aí. Aí eu passei o contato. Então quando eu passei o contato, depois ele passou pro Minotauro. Minotauro me ligou. Aí marcou um dia pra mim no escritório do UFC. No Brasil, São Paulo. Aí cheguei lá, pô, conversando com ele e tal. Aí ele falou, pô, velho, o jeito que eu posso te ajudar aqui, eu vou te passar pra um cara que, pô, o cara é a nata dos empresários. Vou te passar pro Jorinha. Aí eu falei, pô, é o mesmo cara que deu aquela volta toda e tal. O cara do café. Tinha que acontecer, Bruno. Mas eu não sei se naquele momento não era o momento ideal. Porque, tipo assim, você sabe como funciona. É diferente eu chegar nele, me apresentar, até ele acreditar quem sou eu, como que eu vou explicar, entendeu? Agora chegou um cara que ele já tem um contato. Minotauro. Entendeu? E aí me apresentou. Então eu acho que é diferente. Então o que eu fiz ali acho que não foi errado. Não, não foi errado. Foi certo demais. Isso só aconteceu porque você teve atitude. O timing não era aquele, mas a atitude teve que acontecer. Chegou no Minotauro, o Minotauro vale. E o Minotauro conta essa história só que do ponto de vista dele. Quando você encontrou ele na Holanda, não sei se foi ele ou o irmão dele. Minotauro. Foi o Minotauro, né? Ele tava lá pra fazer uma entrevista com o Rico. Com o Rico, né? E a galera falou pra ele assim, não, meu irmão, não olha pro Rico não. Olha pra aquele magrinho ali. Que ele ali é o diabo. E já era você. Só que uma coisa é os outros falarem e você chegar e mostrar. Sensacional. Destino, irmão. Destino e trabalho. Me fala você, você lutava MMA, não é isso? Eu vi umas lutas suas. Eu sou do Jiu-Jitsu, primeiro do Judô. Cara, que doido isso, cara. Eu tenho terceiro grau de Gil, faixa preta. Segundo grau de faixa preta de Judô. Mas eu faço trocação desde pequeno já. Eu treino boxe, desde os 14, 15 anos. Treino Thai. Kickboxing, né? Sim. E sempre fui um cara que troquei muito as minhas lutas e tal. Então, a gente teve visões parecidas. Apesar de eu não ser um cara que competir na regra da trocação. Mas sempre no MMA eu tava trocando mais do que crudando os caras. Pessoal, além de patrocinado pela NordVPN, eu sou um usuário e entusiasta do produto. Isso tudo porque a NordVPN, por apenas R$ 9,34 ao mês, me permite acessar conteúdos bloqueados por geolocalização no país que eu estiver. Por exemplo, conteúdos bloqueados no Brasil, acesso por um IP de outro país. Acessar catálogos de streamings mais vastos do que os disponíveis pra mim no Brasil. Cotar passagens aéreas e hospedagens com preços bem mais em conta. E um dos pontos mais importantes que é a segurança cibernética. A NordVPN me oferece proteção contra vírus e arquivos maliciosos no meu computador. Além de proteger toda a minha navegação, criptografando meus dados e tornando minha navegabilidade irrastreável. Então se você, que é audiência do ConnectCast, tem tudo isso por apenas R$ 9,34 por mês no plano de dois anos, com mais quatro meses extras, agora você pode dividir essas vantagens com quem você quiser. Porque assinando agora esse plano, através do link na descrição desse vídeo, você ganha um cupom de três meses extras pra dividir o plano básico com quem você quiser. Você que já conhece as vantagens do NordVPN vai poder oferecer um cupom a quem ainda não possui e essa pessoa vai experimentar três meses do plano básico e com certeza vai adquirir o plano. Então é isso galera, se você é audiência do ConnectCast, clica aqui na descrição desse vídeo pra aproveitar essas vantagens, beleza? Abraço! É, então, eu falei, vou começar com o clipe cumprindo, deixa eu estudar pra entender e vir lutas suas na Inglaterra, vi que você era mais do MMA do que do próprio kickboxing e agora você tá me falando que veio o primeiro de tudo no jiu-jitsu. Primeiro de tudo vindo os jiu-jitsu. E todo mundo acha que você é o professor de trocação do Alex hoje. Então, a gente, devido ao convívio que a gente tem, ao ter dedicado a maioria dos anos da minha carreira trocando, tanto que eu fiquei com o Alex do Glória, dois terços da carreira dele no Glória, vamos dizer assim. Então, mas eu venho treinando trocação 20 anos, 25 anos. Então, tipo, o Gil eu treino 27 anos e eu treino trocação a 23, 24. Perfeito. Trocação pro MMA ainda. Pro MMA. Mas, assim, a parte de Muay Thai, a parte dos chutes, que eu vim de uma filiação da Chute Box, que é a Academia do Macaco São Paulo, né, e da Peso Pesado, e, pô, treinei boxe olímpico, boxe do Centro Olímpico, depois eu moro há 15 anos nos Estados Unidos, treino muito boxe lá, então... E o estilo do Alex, se você for ver, ele não é um cara do Muay Thai, ele é um cara que é um boxeiro que desenvolveu uns chutes do jeito que ele faz, do jeito dele, mas também um chute, ele é um kickboxer hoje completo. De fato. Do jeito errado? É, lembra. Mas o nosso estilo se encontra mais ou menos ali, entendeu? Sim, o cara veio aqui uma vez e falou que o Poetano era técnico. Porra! Até hoje o vídeo do cara... Não, mas ele veio aqui depois, né? Ele até meio que se desculpou e tal. Ele falou, não foi isso, ele falou assim, não foi o que eu quis dizer, eu quis falar que não é plástico, mas é muito eficiente. Mas o Dantas ali... Mas o Dantas ali... Mas o Dantas ali... Todo homem de visão não foi entendido no seu tempo. É isso. A gente falou disso. Leonardo da Vinci não foi entendido no seu tempo. Exato. Isaac Newton não foi entendido no seu tempo. Cara, eu vou fazer um comentário, eu quero saber se vocês concordam. Inclusive o Poetano. Porque assim, eu estou vendo o Poetano desde que ele lutou com o grego. Lembra do... Micalides. Micalides. Blindado. E assim por diante. Cara, é honesto dizer que apesar de você ter 36 anos, você está melhorando ainda mais na trocação? É. Sim. Por quê? No meu ver, sim. No meu ver também. Porque hoje o Poetano desfere menos golpes que antes com mais precisão, mais calma, mais tranquilidade. Porra, aquele lance do Herbie Dindo. Se mete não, legal. Aquilo ali foi foco pra caralho. Frieza, meu irmão. Tá, mas aí que tá. Se você comparar o Alex, por exemplo, com outros atletas que ele lutou... Vou dizer aí, como a gente acabou de falar. Tem quase 30 anos de treino. Pô, eu com 32, 33, eu já estava cansado. É isso. O meu HD já estava cheio, já. Isso. Ele já lutou com caras aí que ele, pô, lutou pau a pau, até luta que ele já perdeu, mas o cara tinha luto a vida inteira treinando e lutando. O Alex, pelo fato de ele começar com 22... É isso. Perfeito. Ele não ia estar naquela curvatura de aprendizado e desenvolvimento ainda. Perfeito. É exatamente isso. Porque a galera, quando chega na sua idade, tá treinando desde 15. O cara já tá de saco cheio. Você tá curtindo a jornada, não, Alex? Ou você, de vez em quando, fala, porra, tô de saco cheio. De treinar, não de lutar, de fazer o que tem que fazer. Não, eu não tô, assim, de saco cheio. Lógico, às vezes, pô, não queria estar aqui agora, entendeu? Mas é coisa de momento. Acho que em todas as profissões existe. E comigo não é diferente. Mas eu tô muito bem, tô muito feliz. E eu vejo essa minha evolução. Se eu fosse um cara que estivesse lutando e, pô, eu vejo que eu não tô evoluindo. E aí você fala, pô, eu treino todos os dias, horas por dia. E, pô, pra quê? Então eu vou fazer só a parte física só, então. Mas não, eu sei que eu tô evoluindo, eu tô vendo isso. Ganho de força, você sentiu, da sua chegada até agora? Força física? Força física? Não, eu acho que mais técnica mesmo, entendeu? Não usa a força que eu usava e acho que hoje eu sou mais técnico. Entendi. Eu fico observando as lutas e estudando do meu ponto de vista, que não é um profissional. Mas eu gosto de entender as coisas como funcionam. E o Alex, o que mais me chama a atenção é que, a gente falou isso, eu falei, pô, o cara é um destro que tem a mão da frente como a maior arma. Você falou, não, Alexandre, não é a maior arma do Alex. A mão direita ainda é... Opa, você passou o segredo? Boa. Só um pouquinho. Mas não um detalhe, mas não um pulo do gato. Então, a mão direita ainda é um canhão, é mais forte ainda. Me fala como funciona essa questão da mão direita, da mão esquerda, porque se a mão direita é mais forte, mas a mão esquerda pega mais, por quê? Porque é mais fácil de você fazer? Tem a bolinha, a distância, né? Acho que, pô, isso... Acho que é onde faz o golpe, teoricamente, ser mais forte, né? Porque é o que derruba mais. Então, as pessoas acham assim, pô, esse é o golpe mais forte, mas acho que não é, não. Não é o mais forte, é o que derruba mais, mas não é o mais forte. Ele é o mais rápido, né? Perfeito. Meio que invisível. Então, quando você tá esperando um golpe, você trava ali e se prepara pra aquilo, entendeu? Igual um direto. Direto, vou demonstrar ali e tal, já tem expressão, então fica mais fácil pra você se defender. Agora, esse golpe, o golpe de cruzado de esquerda, você vê que é uma parada que... Quase não carrega, né? É, entendeu? Então, ele acaba sendo um pouco mais forte por causa disso, entendeu? Sim. Mas se for pra medir em uma máquina, o direito, eu acho que vai ser mais forte. Sim. A questão é que o golpe que não se vê é o golpe mais efetivo, digamos assim. O seu corpo não espera estar mais relaxado quando toma o golpe, né? Sim. Sua estratégia consiste em fazer o cara acreditar que ele vai te atingir para atingir o cara. Isso vai continuar sendo a sua estratégia independente da luta, Alex? O senhor varia de acordo com os adversários que aparecem? Não, acho que é isso mesmo. É isso mesmo? É, vai dando certo. Caralho. Pô, é difícil mudar, né? E não tem nenhum porquê mudar. Porra. E é uma coisa muito boa, entendeu? E as pessoas vão estar aqui... A torcida bate o coração pesado. Caralho! Passa... É, mas é isso. A gente vai... Pô, lógico, está dando certo, né? E quem que é... Eu não acompanho muito o futebol, mas o Garrinche, né? Que fazia aquele dibrezinho ali... Não, a bola sai correndo. Não, é... Não, é... Todo mundo sabia que ele ia fazer isso, né? Dibre da vaca. Mas todo mundo caia nisso, né? Então é a mesma coisa. É a mesma coisa. Entendeu? Um pouquinho mais arriscado, né? É muito arriscado. Para quem está vendo, é muito sinistro. Porque a galera falava assim, ó... Porra, o Poatan não move a cabeça. Eu falava, eu discordo. Ele move o suficiente para não pegar, mas para também não perder a base de... Não, é assim, tem pessoas que... Tem que passar a envergadura também, né? É assim, tem pessoas que... É, eu acho, né? Não tem esse reflexo. Então tem que ficar... Pendulando o tempo todo. Tem que ficar o tempo todo, né? E, pô, eu acho que eu tenho uma visão melhor. Então eu consigo fazer isso no ato do golpe ali, entendeu? Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares do seu primeiro mês de remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por 3,99 na comunidade Connect, no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço.